Ae galerinha aqui então continuamos aqui Vamos nessa Bem, o anel da lenda aqui falou que O que tava de errado no meu detonado era Minha fala que é uma merda Então, vou tentar falar direito aqui Filmeiros, vai cair os morteiros Vocês vêm pra cá Fica aqui embaixo do bagulho O Dankele ainda tá pegando fogo Hum, tenso Bem, nessa parte aqui vocês vão ter que dar um tiro único Sabe Um tiro por vez Mas dando repetição porque senão Vocês estão ferrados Peguem aqui MP STG44 né MP Vish Subi ali em cima que foi beleza Mudem aqui pro Modo Semi-automático Se ninguém aqui é foda Bem, eu tava gravando aqui o Detonado né Filmeiros, tava de boa O que aconteceu? O jogo bugou só ficou eu e o Price Hehehe É, o jogo bugou só ficou eu e o Price Na parte mais difícil só eu e o Price Ai eu até desisti, comecei a gravar de novo Não é? Tá louco velho Mó ruim Fica só o Price Tem que ter mais carinho É uma coisa que fica mais do Fiona Filmeiros, fiquem aqui Quando recarregar em Deitem aqui atrás E mirem pra cá Caso pareça um carinho Daqui a pouco as coisas começam Esquentar Vai começar a vir muito neguinho por aqui Vocês vão ter que tá com a granada aqui deitado Dá de boa Filmeiros, agora tá vindo neguinho por aqui Deu jogo salvo agora O bagulho vai começar a complicar Tentem não tomar nenhum dano aqui Bem, depois que A gente terminar de proteger Essa parte Vai ser praticamente impossível voltar pra cá Porque Vai ser Muito, mas muito neguinho vindo Nunca vi tanto neguinho Desde o dia a dia no Call of Duty 2 Nossa Senhora O cara mandou 500 pilotão aqui atrás de nós Ou vão mandar ainda né Vai vir uns 6000 Tanks pra cá né Quando acabar a munição do STG Voltem e peguem A Brain Então faço aqui a estratégia que eu falei Mandei as granadas sim Mandei as granadas aleluia né Granada aleluia foda Dá um tiro lá Dá um tiro lá Manda uma granada Acerta neguinho Granada aleluia Só ficar rezando pra acertar alguém Aqui Aqui é melhor o modo Semi-automático Porque você não gasta muita omissão Mas é bem provável que você estrague seu mouse viu Se o seu mouse for do Paraguai Esse mouse não vai aguentar nada Beleza Filho de mamãe também um tiro Filmeza Vamos voltar pra ponte Já estou sem munição mesmo Vou catar a Brain Cadê a Brain? Cadê a Brain? Vamos lá Filmeza Vamos agora ter que Pegar essa MG ali em cima Vamos nessa Corre aí Porque se não Os cainha seus aliados morrem Vocês ficam ferrados Filmeza Eu demorei pra pegar a MG Os cainha tudo morreram Aí Me fudir legal Filmeza Eu peguei vidinho Não era pra pegar né Fazer o que? Filmeza Agora tem mais carinha Podemos ficar tranquilo Podemos ficar assustos Ou não Não sei Filmeza Deixem aquela vidinha ali Tentem não pegar Ou chegar com a vida abastecida Venham aqui Peguem Panzerfaust Não peguem Pelo amor de Deus Não peguem aquela maldita Daquela artilharia Filmeza Vocês vão passar só raiva Filmeza Vai vir tanque agora Tanque no canal Essa mirazinha aqui é bem da sun mesmo Nossa senhora Vamos ver se eu acerto agora Viu 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 Muita treta lá Acertei e enchei o negócio Que ele é inimigo? É inimigo Ou não Não sei Não mas então fiquem aqui dentro desse Dessa casa mata Não saiam de jeito nenhum Não saiam de jeito nenhum Vou dar um F5 com um game save Agora o negócio vai complicar O negócio aqui vai complicar Eu vou morrer pra caramba Já to avisando Então vou cortar um pouco o vídeo Olha ali Os coisinha lá que Que era rebocado pelo C-47 Agora eu lembrei o nome daquele Caça de desembarque lá Daquele avião C-47 Que tem 100% de vida 2 de 25 e 1 de 50 Dá de boa Voltando pra falar o negócio Da lenda da lenda Então é Tô falando que nem gente agora Não é firmeza Bem essa aqui é uma Estratégia bem vagabundinha mesmo Que eu to usando Bem Bem medrosa mesmo Mas só que é pra não morrer mesmo Porque Bem impulso mesmo Porque se o cara Se esse tanque ele aparece ali de frente Ou vocês não estão com a artilharia virada pra ele Vocês vão perder a artilharia do mesmo a hora Falta vir um tanque por ali Tanque através do canal Tenso Pegar ele Vamos lá Não Passou uma fina Filmeza Voltei aqui Peguem Nossa Ele deu um tiro no meu aliado Errei de novo Homem que merda Filmeza Filmeza Ali é bom porque a munição lá é infinita Fiquem aqui dando jogo salvo né Nem vão pra guerra Quando faltar 10 segundos Vocês pegam a vida ali E sai daqui no louco porque Os caras vão alvejar a casa mata Filmeza O neguinho vai Ser detonado Filmeza Vocês pegam a vida Sai no louco Volta lá pra onde está a metralhadora Filmeza Porque senão Nossa Vocês se fode Bem Faz assim uma coisa que presta E tenta matar esses caras aqui pra ajudar Podem usar o modo automático aqui O automático Filmeza Está vendo os tanques né Filmeza Filmeza Uma honra Fiquem Filmeza Fiquem Filmeza 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 Tô morrendo de medo de morrer aqui. Tenso Donsdegmi, viu? Ah, véi, zoê. Que bosta, véi. Véi, neguí te viu assim desse jeito, mano. Sai pra fora da casa mata, mano. Que... Cês vão se ferrar. Mas eu vou pegar Panzerfault, tô nem... Não. Ferre-se. Uco, até Panzerfault, véi. Tenso, mano. Fiquem bem esperto aqui. Nossa, véi, que merda. Filmeza, voltem. Tanque de disparo, voltem. Nossa, tenso. Ô, beleza. Vou pegar a vida. Vou pegar só uma mesmo. Pegar só uma mesmo. Essas estratégias são uma das melhores mesmo que tem. Não tem erro, é só vocês tomarem cuidado com o tanque. Reforços em... 11 segundos. É, uns... 1 minuto e 11, né, agora. Fiquem salvando a cada 10 segundos, a cada 5 segundos, a cada 1 segundos. Ó, ó a musiquinha. Parece uma música soviética, não. Então... Vou encher esse neguinho de barro. Tanque inimigo, vai aparecer aqui de novo. Lembra, neguinho que apareceu ali, sim. Neguinho te viu, mano. Vocês fogem. Matando neguinho sem pegar a mira primária. Só tem mais alguns amiguinhos ali, que tão mais ali na frente. Agora só tá nós e o Price mesmo. Aí, tamo sozinho. Filmeiros, vamos dar um F5. Peguem a vida aqui e continuem aqui dentro. Do bunker. Saiam só pra dar um limpinho aqui, ó. Pra esses neguinho que começarem a invadir o bunker. Vocês vêm aqui e dão um limpo. Voltem já pro bunker, porque depois vai falar pra nós limpar a área. Filmeiros, ó. Ó, vai falar pra nós limpar a área agora. Só que agora vai tá lotado de inimigo. Sabe? Vai ter mais de um milhão aqui de... Inimigo só dois aliados. Parecendo mais medo ao Fiona. Os 500. Vixe Maria, mano de Jesus Cristo. Nossa. Tô falando, filho. Esse jogo que se passa mais susto do que... Tudo. Filmeiros, vou cortar munição pra STG aqui. Vou finalizar... Missão com chave de ouro. Finalizar a missão sentendo bala de... STG forte forte, mano. Galera, eu cortei aqui o vídeo, mas... Dei um cortezão aqui no vídeo, porque... Eu morri demais, mano. Eu morri demais. Filmeiros, vamos lá juntar com o Capitão Price. Né? Então eu morri demais, velho do céu, mano. Nossa, meu, eu morri demais. Tive que cortar, velho. Ia ficar umas duas horas, filho. Então é isso aí. Terminamos e até a próxima... Missão de Call of Duty 2. Call of Duty 2, tô banhando. Call of Duty. Falou.